Música Veja nesta edição o que acontece com o organismo ao ingerir bebida alcoólica. O hospital em Belém amplia número de cirurgias de implante coclear. Milhares de pessoas no país ainda são submetidas ao trabalho escravo. O terreno é doado para a construção da Fazenda Esperança na Arquidiocese de Belém. O Ministério Público do Pará promove seminários sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Hoje é o dia do assistente social. Conheça melhor o trabalho que realizam. A história é contada através da memória dos mausoléus. Nazaré Notícias desta terça-feira, 15 de maio, já está no ar. Música Um levantamento do Ministério da Saúde contabilizou no ano passado mais de 17 mil mortes associadas a bebidas alcoólicas no Brasil. A ingestão contínua do álcool desgasta o organismo e ao mesmo tempo provoca complicações psicológicas. O efeito do álcool no organismo é imediato. Quando já está no sangue, não há comida ou bebida que interfira na reação. Inicialmente, vem uma sensação de calor, que pode chegar ao coma e à morte dependendo da quantidade. Conversamos com o secretário de saúde do Pará para entender a reação do corpo diante da bebida. Ele, no início, o álcool, ele produz uma euforia nas pessoas. E essa euforia pode também produzir uma série de problemas, né? Se a gente quer correr mais, tudo fica mais fácil, etc e tal. E depois de um certo tempo, ele vem um processo depressivo, né? Que também acaba criando uma série de outras alterações. O fato é que o álcool sempre está ligado a problemas de saúde. Tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista do sensório, da emoção. Durante a metabolização, surgem os efeitos que variam de acordo com a dose ingerida. Até 99 miligramas, além da sensação de calor, surge o rubor facial e a pessoa fica menos inibida. Com doses entre 100 e 199 miligramas, o humor fica instável, diminui a capacidade de atenção e dos reflexos. Entre 200 e 299 miligramas, a fala fica arrastada, a visão dupla e a memória prejudicada. A partir de 300 miligramas, surge a anestesia, os lapsos de memória e a sonolência. Com doses maiores de 400 miligramas, o risco é de insuficiência respiratória, coma e até a morte. Mas qualquer quantidade afeta com certeza absoluta, né? Ninguém toma, ah, tomei uma dose pequena e estou absolutamente normal. Não existe isso. Se ficasse normal, não tomaria, porque ele toma para sair do normal, na verdade, né? E evidentemente que grande parte dos acidentes de trânsito tem relação com a bebida alcoólica. E também a criminalidade, né? E inclusive a questão da violência doméstica tem uma íntima ligação com o uso de bebida alcoólica, né? A ingestão contínua do álcool desgasta o organismo, ao mesmo tempo em que altera o psicológico. Surgem sintomas que afetam diretamente no cotidiano da pessoa, como a indisposição, que acaba prejudicando no relacionamento com a família e também diminui a produtividade no trabalho. Doenças relacionadas ao consumo de álcool matam em média 47 pessoas por dia no Brasil. O levantamento, feito pelo Ministério da Saúde, contabilizou no ano passado 17.293 mortes que estão associadas a bebidas alcoólicas. Nós temos dados estatísticos que mostram, por exemplo, que no período aqui em Belém, que os bares fecharam a uma da manhã, diminuiu muito os acidentes e a violência no trânsito e a violência em casa, né? E evidentemente que eu acho que tem que ser muito duro nessa questão do trânsito, né? Porque realmente é algo que está claro do ponto de vista de estatística, você vai nos IML, nos hospitais, a quantidade de pessoas, nos finais de semana, principalmente, é que acontece a maioria desses acidentes. A partir do dia 4 de junho, haverá distribuição gratuita de medicamentos para asma nas farmácias populares. A iniciativa faz parte do programa Brasil Carinhoso, que vai beneficiar 2 milhões de famílias que vivem em situação de extrema pobreza e que tenham crianças de até 6 anos. Atualmente, são distribuídas de graça os medicamentos para diabetes e hipertensão. Com a distribuição gratuita, a expectativa é diminuir a incidência da doença entre crianças. No ano passado, mais de 177 mil internações no Sistema Único de Saúde por asma e 77 mil casos foram de crianças com até 6 anos. E o Ministério da Saúde ampliou o número de cirurgias de implante cloclear no Hospital Betina Ferro. Agora o número de cirurgias mensais pode dobrar. Existente há pouco mais de um ano, o Centro de Implante Coclear do Hospital Betina Ferro é o primeiro da região norte oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Duas cirurgias de implante coclear eram feitas mensalmente. Agora, com a autorização do Ministério da Saúde, serão feitas 4 cirurgias por mês. Se a meta for atingida, a previsão é de que o número de operações continue ampliando. Até agora, 25 implantes já foram feitos. O hospital negocia com a Secretaria de Saúde do Estado a possibilidade de levar o serviço para o interior do Pará, com acompanhamento pós-cirúrgico. Moradores de vários bairros de Ananindeu e Marituba na região metropolitana de Belém ficarão sem água hoje. A informação foi divulgada pela Companhia de Saneamento do Pará e o motivo é um serviço de manutenção realizado pela Cozampa naquela região. Em Ananindeu, a interrupção do abastecimento de água será a partir das 22 horas de hoje até as 5 horas da manhã desta quarta-feira. O trabalho escravo continua sendo um dos maiores problemas sociais e quando se fala em região norte, a incidência dessa atividade toma maiores proporções, haja vista a situação subumana em que as pessoas são submetidas. Somente em 2011, 2.200 trabalhadores foram resgatados em todo o país. 124 anos se passaram, mas ainda encontramos brasileiros em regime de escravidão. Homens privados da liberdade, em condições de trabalho degradantes, salários retidos, vítimas de violência física e moral. De 1995 até março deste ano, mais de 42 mil pessoas foram encontradas nesta situação e a maioria no estado do Pará. E por que nós encontramos ainda muito esse tipo de ilícito trabalhista e penal, porque já está tipificado também com o ilícito penal? Primeiro, a baixa qualificação do nosso trabalhador. Segundo, normalmente os lugares onde eles são regimentados oferecem poucas oportunidades de postos de trabalho. Então eles, no movimento migratório, vão em busca dessas possibilidades. Então o Pará é um dos estados que mais oferece postos, mais cria postos de trabalho na região norte. E isso fomenta esse fluxo migratório dessas pessoas, desses trabalhadores, em busca de oportunidades aqui no Pará. Só que, devido à falta de qualificação profissional e esse boom populacional, nós temos realmente, vamos ter trabalhadores aí se submetendo a condições subhumanas para continuar tirando o seu sustento, o seu e da sua família. Quando ele consegue trazer a família, no mais das vezes, ele vem sozinho. Alguns fatores contribuem para a existência do crime ainda nos dias atuais. A morosidade na apuração das denúncias, a ausência do estado em áreas mais afastadas, a impunidade, miséria e a falta de informação. Por ano, cerca de 3 mil pessoas são vítimas do trabalho escravo no Brasil, segundo dados do Ministério do Trabalho. E o que mais preocupa as autoridades é que as modalidades praticadas hoje em dia podem ser bem mais perversas do que as da época da escravatura. A punição para quem submete pessoas a condições de trabalho escravo é prevista no artigo 149 do Código Penal, com prisão de 2 a 8 anos e multa, além da punição correspondente à violência. Temos que criar políticas públicas para a criação de postos de trabalho, de emprego e renda. Temos que ter políticas públicas efetivas nesse sentido, mas também temos que trabalhar informação. Muitas das vezes, o próprio trabalhador, submetido à condição análoga de escravo, não se vê nessa condição por falta de informação. Não vê o papel do auditor fiscal do trabalho como parceiro dele, na construção da dignidade do homem. E a outra é oferecer para os trabalhadores, nos seus locais de origem, oportunidade de qualificação. Ano passado, 2.200 trabalhadores foram resgatados no Brasil em condições subhumanas de trabalho. Fabricantes de aço e de ferro gusa instalados próximos ao polo de Carajás, na divisão do Pará com o Maranhão, usam em seus fornos carvão de mata nativa. Ele é extraído ilegalmente de terras protegidas e de terras indígenas da região, no estado do Maranhão. São 11 mil metros quadrados de terra no bioma amazônico, dos quais mais de 71% estão desmatados. E o que sobra de florestas nativas está dentro de áreas protegidas. O alerta foi feito pela entidade ambientalista Greenpeace e, em 2011, cerca de 40 trabalhadores foram resgatados de carvoarias no Maranhão em operações do Ministério do Trabalho. Hoje pela manhã foi lavrada a escritura pública de doação do terreno onde será construída a 25ª Fazenda Esperança no Brasil. A assinatura da escritura aconteceu no auditório da Cúria Metropolitana de Belém e contou com a presença de Dom Alberto Taveira e de outras autoridades. O terreno está localizado na região de Mosqueiro. A repórter Caroline Guimarães tem mais detalhes. Marcos, a assinatura da escritura aconteceu por volta das 10 horas da manhã. O terreno será utilizado para a construção da Fazenda Esperança aqui em Belém. E para falar sobre essa obra social, eu converso agora com o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Dom Alberto, o terreno vai dar continuidade a uma obra social que já acontece há muito tempo e em vários lugares do mundo. Qual é o trabalho da Fazenda Esperança? A Fazenda Esperança, em seus 111 centros, masculinos ou femininos, espalhados pelo Brasil e em vários países do mundo, tem prestado este serviço muito importante. A recuperação dos drogados só pode vir através da evangelização. A experiência de uma vida comunitária, de igreja, de vivência da palavra de Deus, tanto que os que passam pela Fazenda já sabem disso aqui. Você só permanece de pé se você estiver vivendo a palavra de Deus. Este é o caminho que a Fazenda da Esperança tem implantado em seus diversos centros e também no acompanhamento posterior dos jovens ou adultos que nela se recuperam. Este é um momento histórico para nós, porque hoje recebendo esta fazenda no mosqueiro, como donativo de várias pessoas generosas, uma família que quis nos doar esta área para a obra social Nossa Senhora da Glória, para a Arquidiocese de Belém. Este é um momento de grande importância. para que nós convoquemos agora a sociedade. Já temos sinais muito positivos da parte do governo do Estado. Esperamos encontrá-los também da parte da Prefeitura de Belém, da parte das empresas que existem em nossa região, a fim de que possamos efetivamente, no tempo mais breve possível, implantar esta Fazenda da Esperança aqui em Belém. O potencial do terreno nos permite sonhar com até 80 pessoas na Fazenda da Esperança. Começaremos de uma forma mais modesta. Pensamos em duas casas, com um total de 28 recuperandos na Fazenda da Esperança. Este é o nosso sonho e queremos compartilhar com muitas pessoas. Certamente há gente que nesse momento nos acompanha através da TV Nazaré e que já dará a sua resposta para partilhar conosco esse desejo, a fim de que esta obra social de grande significado seja implantada em nossa cidade. Alberto, muito obrigada por suas informações. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Os defensores dos direitos humanos que estão ameaçados de morte no Estado do Pará vão receber proteção de homens da Força Nacional de Segurança. A decisão é do Ministério da Justiça e foi publicada no Diário Oficial da União. Segundo a Pastoral da Terra, o reforço é necessário, mas não resolve as causas das ameaças. Para a Pastoral, as ameaças estão relacionadas a conflitos existentes com famílias de sem terra que querem a desapropriação, com indígenas que buscam a demarcação de suas terras e com ribeirinhos que brigam pela demarcação dos seus territórios. 78 pessoas estão na lista dos ameaçados de morte no Pará. Entre os ameaçados está Laísa dos Santos Sampaio, irmã de Maria do Espírito Santo, que foi assassinada em 2011 junto com o esposo José Cláudio Ribeiro, em Nova Ipichuna, no sudeste paraense. E você acompanha ainda nesta edição, o Ministério Público em Belém promove seminários sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Hoje é o dia do assistente social. Conheça melhor o trabalho que realizam. A história é contada através da memória dos mausoléus. O período de matrícula para os estudantes aprovados no processo seletivo da Rede Estadual de Escolas de Educação Tecnológica e Profissional do Pará foi prorrogado até amanhã. Os estudantes aprovados devem fazer a matrícula na unidade de ensino onde foram aprovados. O novo prazo foi estipulado para compensar os dias de greve dos trabalhadores do transporte coletivo de Belém e Ananindeua. E para efetuar a matrícula, o aluno deverá apresentar os documentos necessários. A prova do processo seletivo de 2012 foi realizada no final de abril. Quase 27 mil candidatos disputaram mais de 5 mil vagas distribuídas em 41 cursos. A próxima sexta-feira é o dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A data foi escolhida em memória da menina Araceli Crespo, assassinada em 1973 no Espírito Santo. No Pará, o Ministério Público Estadual realiza atividades que colocam em pauta esta questão. A violência sexual contra crianças e adolescentes é um crime que assusta toda a sociedade. Para discutir o tema e apontar caminhos para eficaz punição dos criminosos, o Ministério Público do Estado do Pará promoveu nesta segunda-feira o seminário Violência Sexual contra a Criança e o Adolescente da Prevenção à Repressão. Para o Ministério Público é aproximar cada vez mais os nossos membros dos segmentos da sociedade civil organizada e também dos setores públicos. A gente tem muito claro que o avanço, o sucesso nesse tipo de problemática depende de uma atuação conjunta, de todos os envolvidos, cada um na sua área de atribuição. Além da promotora Leane Fiusa de Mello, fizeram parte da mesa de discussões a promotora de justiça do Ministério Público da Paraíba, Soraya Escorel, e o procurador do trabalho, Rafael Dias Marques. A responsabilização penal visa a restringir a liberdade do indivíduo, ou seja, o indivíduo é retirado do convívio social e vai para a cadeia. Por ser uma reprimenda bastante grave, ela exige uma prova bem robusta, bem consubstanciada, demonstrando que determinada pessoa praticou o crime de exploração sexual. Mas ao lado dessa responsabilização criminal, que não é suficiente, nós temos a responsabilidade civil, que atinge o patrimônio do indivíduo. O indivíduo é condenado a pagar uma indenização. E é esse tipo de responsabilização, quando ocorre exploração comercial, que o Ministério Público do Trabalho visa a aplicar a todos aqueles que se valem do corpo de crianças e adolescentes para satisfazer a sua lacívia sexual. Entre os participantes estavam presentes representantes de conselhos tutelares de vários municípios e membros de diversas entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. O número de eleitores paraenses é de 5,014,316 pessoas. O dado é do Cadastro da Justiça Eleitoral e foi concluído no dia 9 de maio. São 178 mil pessoas a mais do que as que votaram no plebiscito sobre a divisão territorial do Pará em dezembro do ano passado. Belém foi a cidade que mais cresceu no número de novos títulos. Para as eleições municipais de outubro, a capital paraense terá mais de 1,1 milhão e 10 mil eleitores. Também cresceu o número de eleitores nos municípios de Ananindeua, Parauapebas, Castanhal e Marituba. O Tribunal Regional Eleitoral atribuiu crescimento à política de descentralização do atendimento da Justiça Eleitoral. Em comemoração ao Dia do Assistente Social, o Hospital Ofir Loiola em Belém promove uma semana de serviços e de entretenimentos aos usuários. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, hoje comemoramos o Dia do Assistente Social. E que lugar melhor para essa comemoração se não o Hospital Ofir Loiola? Aqui foi oferecido o primeiro serviço social em um hospital. E para falar sobre essa profissão tão bonita e importante para a sociedade, eu converso agora com Lucilene Assunção, que é chefe do Serviço Social aqui no Hospital Ofir Loiola. Lucilene, o Assistente Social atua em quase, se não em todos os campos da sociedade. Qual a importância dele? O Serviço Social atua em todos os campos da sociedade. E a importância dele é que ele garante direitos para essa sociedade. Garante os direitos, que esse cidadão saiba os seus direitos e também os seus deveres. E durante essa semana, a partir de hoje até a sexta-feira, o Hospital Ofir Loiola vai estar oferecendo uma série de serviços. Que serviços são esses? Como é a programação? Hoje a programação se inicia com o café da manhã para todos os pacientes que vêm até o ambulatório para consultas, exames. Depois nós vamos ter uma programação lúdica e amanhã nós teremos corte de cabelo, uma ação cidadania que nós vamos fazer. Corte de cabelo, maquiagem, brincadeira, palhaços para as crianças da quimioterapia e mais uma programação musical. Na quinta-feira nós teremos uma ação cidadania com emissão de documentos e outra programação. E na sexta nós teremos o EMOPA, que é nosso parceiro, que vem falar sobre a doação de sangue e a doação de medula óssea. Agora, Lucilene, o assistente social atua em todos os campos da sociedade e você é a chefe do serviço social aqui no Hospital Ofir Loiola. Como é ser assistente social em um hospital? Ser assistente social em um hospital é você lidar com todas as dificuldades que o indivíduo chega, porque ele chega carente de saúde, ele chega sem saber quais são os seus direitos. E o serviço social entra justamente para isso, para estar garantindo esse direito, para estar colhendo e orientando esse paciente. Lucilene, muito obrigada por suas informações. Parabéns pelo dia do assistente social. E você acompanha agora uma matéria especial que a nossa equipe de reportagem fez em homenagem a este profissional. Garantir o direito daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social. Essa é uma das muitas funções do assistente social. O trabalho com esse público já rendeu até um bom livro para quem é apaixonado pela profissão. Eu comecei a trabalhar na área social, na antiga Fundação do Bem-Estar Social, aqui do estado do Pará, na década de 80, que depois se transformou na Fundação da Criança e Adolescente. Hoje está com outro nome, a Fundação Socioeducativa, que trabalha com crianças e adolescentes, a FASEBA. Quando eu trabalhei nessa instituição, eu consegui ter a oportunidade de aprender, por meio do exercício de trabalho e por meio das experiências que essa instituição proporcionava para todos os seus servidores, de aprendizado, de fortalecimento e de capacitação. A atuação desse profissional é muito importante para garantir a igualdade social. Ele é um profissional que trabalha com intervenção social, direcionado para o atendimento às expressões da questão social. Isso é que é o que, tecnicamente, pode ser argumentado em torno da profissão. Trabalhar com o social requer conhecimentos específicos. Para garantir que haja um entendimento da sociedade como um todo, a formação exige bastante do aluno. Ele precisa ter uma formação, tanto na área da sociologia, para entender como é que essa sociedade se organiza, no que diz respeito à economia, para entender os aspectos da ciência política e da política econômica de organização dessa sociedade, especialmente para entender como é que a desigualdade é constituída e reproduzida nessa sociedade. Mas, obviamente, como ele trabalha com pessoas, tem elementos que envolvem dimensões culturais, que podem estar colaborando para conflitos dentro do ambiente familiar, por exemplo, ou entre pessoas nos grupos sociais. Por isso, ele precisa também estudar um pouco da antropologia, da psicologia. Lana já está no final do curso de serviço social. Ela tem dois anos como estagiária no movimento República de Maús. E sabe bem que tipo de trabalho quer desenvolver. O assistente social trabalha na garantia dos direitos humanos, na promoção da cidadania. Trabalha com as pessoas que vivem em situação de exclusão social, de vulnerabilidade, para mostrar para ela que existe uma realidade diferente daquela em que ela vive e que ela possa estar indo em busca dos direitos dela, ser garantido os direitos dela enquanto cidadão. O movimento República do Maús atende 170 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Um trabalho que inicia aqui, mas que não fica restrito aos muros do movimento. Os vínculos familiares são muito afetados pela exclusão social. Então a gente busca fortalecer esse vínculo para melhorar o trabalho com o adolescente aqui, já que a gente não trabalha somente aqui. Ele vai para fora, ele vai para a sociedade, vai para a família. O serviço social é um trabalho que pode e deve ser realizado em todas as esferas da sociedade. No que diz respeito à área hospitalar, por exemplo, o assistente social pode estar atuando nesse espaço institucional porque dentro do hospital as pessoas vão em busca também dos seus direitos sociais. O assistente social pode atuar também no sócio jurídico. O assistente social pode atuar também nas instituições de assistência social. pode trabalhar também na escola, porque dentro da escola, e vocês observam isso certamente por meio da mídia, muitos conflitos que existem dentro da escola decorrem de fora da escola. E chega na escola problemas que são de violência, problemas com drogas e outras intervenções que requerem uma atuação do assistente social. Os municípios participantes do programa de valorização dos profissionais na atenção básica têm até hoje para confirmar o interesse em receber os profissionais bolsistas no programa. A participação deve ser confirmada por meio do site do Provab e do preenchimento do termo de compromisso. Os médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas vão atuar na atenção básica durante 12 meses e receberão bolsa no valor de R$ 2.384, custeada pelo Ministério da Saúde. As inscrições dos profissionais que estão interessados nas bolsas devem ser realizadas até o dia 23 deste mês. Eles precisam acessar o site da Unasus e se inscrever para as vagas já indicadas pelos gestores públicos. Para ter direito à bolsa mensal paga pelo Ministério da Saúde, o profissional não poderá ter sido contratado pelos municípios participantes, ter vínculo empregatício com a atenção básica ou completar, substituir ou mesmo compor equipes já atuantes no município. Ele terá ainda que cumprir semanalmente 8 horas em atividades acadêmicas e 32 horas em atividades práticas nas unidades básicas de saúde e na gestão da atenção básica do município. A bolsa será concedida no prazo de 12 meses, que são contados a partir da data de matrícula no curso de especialização. O nível do Rio Negro atingiu a marca de 29,75 metros nesta manhã. A cota já é considerada a segunda maior na história do Amazonas. O maior registro foi estabelecido em 2009. E para o Serviço Geológico do Brasil, os números de 2012 não devem ultrapassar os 30 metros, como estava previsto no último alerta da cheia, divulgado no início de maio. Faltando apenas 2 centímetros para igualar a marca de 3 anos atrás, várias ações estão sendo realizadas para conter os impactos do fenômeno. Em Manaus, pelo menos 16 bairros foram atingidos. Em todo o Amazonas, já são 45 cidades com decreto de situação de emergência. O Cemitério da Soledade, em Belém, foi construído no século XIX para o sepultamento de pessoas vítimas de cólera, febre amarela e varíola. Ele funcionou por pouco tempo e hoje é um grande patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e religioso do estado do Pará. Mas ainda precisa ser preservado. Construído em 1850, o cemitério Nossa Senhora da Soledade, no centro de Belém, constitui-se em patrimônio histórico para a sociedade paraense, não só pela história, mas pelo acervo arquitetônico que guarda em si. Ele é do período romântico, então a grande maioria são voltadas para esse estilo, onde o uso de símbolos, de imagens é muito forte. Mas ao mesmo tempo a gente encontra um pouco do neobarroco, um pouco do neogótico, que é típico dos cemitérios. Existem grandes construções voltadas para o gótico. O gótico lembra muito o ambiente de cemitério. Inclusive o mausoléu do construtor daqui é um túmulo neogótico. Daí a gente já percebe a grande importância que está sendo guardada aqui dentro e de ser passado para as outras gerações. O cemitério foi tombado como patrimônio paisagístico nacional pelo IPHAN em 1964. Foi construído por volta de 1850, quando epidemias de febre amarela, cólera e varíola dizimaram cerca de 30 mil pessoas. Foi desativado em 1888 pelo então presidente da província do Pará, José Coelho da Gama e Abreu, que suspendeu os enterramentos no Soledade. Aqui estão enterradas pessoas ilustres em nossa história, como Visconde de Arari, Barão de Garapé-Miri, General Gurgião e Cônego Siqueira Mendes. Mas não são apenas ilustres que estão enterrados no Soledade. Repousam neste cemitério relações políticas, econômicas, sociais e religiosas do século XIX, importantes para a compreensão da história do Pará. Existe um projeto no IPHAN excelente de transformar realmente toda essa área em um local de contemplação e de observação e ao mesmo tempo de visita, que as pessoas possam entrar, possam conhecer um pouco mais da sua história, do período artístico em que ele foi criado, dos estilos artísticos e arquitetônicos que podem ser encontrados aqui. E isso é importante manter. O cemitério Soledade assume neste contexto o seu lugar de grande importância para a história do povo paraense. Ele é um exemplar típico do século XIX. Foi fundado em 1850, seus portões se fecharam em 1880, e a partir daí foi proibido o enterramento. Então, de certa forma, foi mantido nessas grades que vieram todas da Inglaterra, que são de Liverpool, e essas cantarias todas de Portugal, elas isolaram um pedaço do século XIX para a gente. Isso é muito importante porque relata situação econômica da época, situações de família, de política, da sociedade em geral. É um registro precioso de todos esses dados que podem ser observados nas lápides, nos túmulos, nas construções. Tanta história se perde aos poucos com a deterioração do cemitério, causada pelo tempo e também pela ação do homem. É necessário, em alguns casos, educação patrimonial, para que as pessoas entendam que ações como, por exemplo, acender velas nos túmulos, causam prejuízos ao patrimônio. E uma última notícia. Os professores da Universidade Federal do Pará decidiram, nesta manhã, entrar em greve a partir da próxima quinta-feira. Você acompanha mais informações no Nazaré Notícias de amanhã. Você poderá assistir o Nazaré Notícias desta terça-feira e as matérias exibidas no Jornal de hoje através do nosso portal www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri